Música Música Depois que tiver tudo derrubado Não, ainda tem coisa aí Ainda tem um bocado de laranja Hoje é um filho, é nosso dia de citar O presionário da louca é adorado Então vem em bodas de rua E não para de bodas Mas essas coisas, seu moço, que de bom gosto eu não faço É dar em mora quem pede com o santo embaixo do braço Porque acho que o santo não tem muita precisão Afinal, eu nunca vi um santo comer feijão E assim tem que ter farrado com a banda X Música É aí o pauzinho do Luizinho Calista E se tem muito chão, tá na festa do Luizinho É Xiu, perna-bu Música Agora que você está sozinho Arrependida pede pra voltar Lamento, mas agora é muito tarde Apareceu a vez, seu lugar Enquanto eu pensei, eu cheio até o dia Você chamou o palco de anuncia Eu quero agradecer, eu quero agradecer Te pego o dia, vacilo, meu desejo Eu quero um sol e brilhado Eu só tomei o trago Com meu melhor aneiro Vamos lá! Vamos lá! Por favor, ele está me queimando, bombeiro, por favor! Aí ninguém está sabendo quem é o Judo aí dos dois. É o que está queimando ou é o que está sendo queimado? É, fique a banda X, vai fazer uma festa do Judo! É, fique a banda X, vai fazer uma festa do Judo! É, fique a banda X, vai fazer uma festa do Judo! É, fique a banda X, vai fazer uma festa do Judo! É, fique a banda X, vai fazer uma festa do Judo! É, fique a banda X, vai fazer uma festa do Judo!